Muito bom dia pessoal, bom dia André Oliveira, brasileiro na Europa. Estou aqui na academia, como venho, vim trabalhar hoje, feriado. Uma aulinha só, tranquilo. Então, olha só, vamos lá responder. Eu prometi que hoje colocava o vídeo para vocês sobre a questão que eu fiz ontem, sobre a classe média. Primeiramente, agradecer a todos que participaram. Foi mais do que eu esperava, foi uma grande surpresa ver quantas pessoas participaram. Eu agradeço imenso, porque o canal também tem esse objetivo de nós partilharmos ideias, informações, aprender uns com os outros. Eu tenho aprendido imensas coisas com o canal, coisas que eu achava que sabia, coisas que eu falei que não estava tão certo, alguém me corrigiu, fui dar uma olhada e estava certo. Coisas também que, informações históricas, informações complementares à Europa ou até o Brasil. Então, tem sido uma aprendizagem grande e fico bastante feliz que seja assim. Só para ter uma ideia, uma questão de vocês terem uma ideia aqui, tivemos 120 comentários. Está aqui, vou pôr para vocês verem. Está aqui. 120, consegue ver aí? Aqui. Olha só quanto esse vídeo ganhou, está vendo? A sua receita estimada, zero dólares. Não tem problema, só vou mostrar para vocês. 120 comentários, está bom? Tivemos, olha, mil visualizações, certinho, olha lá, mil, está bom? E 212 gostos. Nenhum desgosto, o que é bom, tá? Sinceramente, se vocês pudessem aumentar esses gostos, ajudava bastante o canal. Se chegássemos pelo menos a cada vídeo a 500 gostos, era muito bom para o canal. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto. Eu aqui separei, muitas pessoas pediram, André, fala agora então aí na sua opinião quais são os números de uma classe média. Então, primeiro, o que eu senti que foi interessante para mim, e eu recomendo que você vá ver os comentários, esses 120 comentários, veja alguns. E o interessante é como no Brasil você tem estados e cidades onde as pessoas dizem que 4 mil, 3 mil, eles se consideram classe média e você tem um grande número de pessoas que colocaram a média para a classe média de 9 a 12 mil reais, tá? Muitas pessoas colocaram 15 mil, o que eu estava à espera, né? Sabendo um pouco da realidade do Brasil, já ter vivido em São Paulo muitos anos. Fui a São Paulo em 2013, vi com meus olhos os preços. É claro que São Paulo é São Paulo e há estados e cidades muito mais baratos do que São Paulo, nós sabemos disso. Então, primeiro, agora vou reconhecer um certo erro meu, que eu esqueci de dizer para vocês, na minha concepção, que era uma classe média. Mas, no geral, vendo a resposta que vocês colocaram, as pessoas entenderam o que é uma classe média. Então, antes de explicar o valor, os valores que eu acho que aqui em Portugal enquadram-se em uma classe média, eu quero dizer para vocês o seguinte. Na minha opinião, existem dois tipos de classe média, tá? Até teve aquele rapaz da Venezuela, o Octávio, diz que na Venezuela, nesse momento, são três tipos de classe média. Aqui em Portugal, eu diria que são dois tipos, tá? Por exemplo, o classe média, né, o classe média, eu nem chamo de média baixa, baixa, alta, alta. O que eu vou chamar é o seguinte, um classe média que esteja seguro e um classe média inseguro. O que é um classe média seguro? É um sujeito que tem o mesmo salário, mais ou menos 500 a mais, 300 a menos, 200 a mais, que o classe média inseguro. Quais são as concepções? O classe média seguro é um sujeito que ganha mais ou menos igual o outro que eu falei, só que ele tem uma casa já paga e ele tem pelo menos um carro pago, ou então só a casa paga e tem um carro pago e o outro por pagar. E tem alguma mufada financeira no banco, 10 mil euros ou 20 mil euros guardado. Então é um sujeito que numa situação eventual de crise, ele tem mais margem para ultrapassar e para se continuar como classe média. Não sei se vocês concordam comigo, escrevam aí, tá bom? Ou seja, em termos salariais, ele ganha a faixa salarial que podemos classificá-lo como classe média, mas ele tem mais segurança do que o outro. Quem é o outro? O outro é um sujeito que tem um salário médio para classe média, que eu vou dizer agora qual que é, só que ainda está numa fase de construção de patrimônio, ou seja, ele nem comprou, que é o meu caso, ou seja, nesse momento eu já tive casa própria, não tenho mais. Estou numa fase, estou agora pensando se eu vou mudar para um lugar em aluguel, ou se eu vou comprar, estou avaliando as situações, se vale a pena, se não vale, o que vai acontecer no futuro e tal. Então, ainda estou por construir algum patrimônio, mas me enquadro na classe média portuguesa, pelos valores que eu vou dizer para vocês, mas não tenho grande patrimônio guardado, o que numa situação mais difícil me deixa muito vulnerável, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e, claro, conto sempre com a opinião de vocês. É óbvio que há países que você tem mesmo aquela classe média, o tal A, B, C, D, D, E e tudo, mas não vamos pensar assim, porque a coisa vai ficar mais simples. Então, vendo todos os comentários que vocês fizeram em relação ao Brasil, teve comentários de Inglaterra, muito legal, obrigado, Venezuela, Chile, acho que Suíça, se não me engano, Suíça, foi bem interessante, são 120 comentários, foi bem amplo. Em relação ao Brasil, o que eu senti, né, que na média, um classe média é um sujeito que está ganhando aí 8 mil reais, tá? Vamos pegar aquelas pessoas que disseram 12 mil, 15 mil, e aquelas que disseram 4, 5 mil, 6 mil, vamos pôr na média 8 mil reais. Então, o que é o classe média? O classe média é aquele sujeito que paga o aluguel, vou pôr aqui, ó, então, aqui em Portugal, né, aqui em Portugal. Aí você fala, pô, André, mas você consegue apartamento mais barato do que 650 euros? Eu pus aqui aluguel, 650 euros. Ah, você consegue mais barato? Consegue, mas aí em bairros que não são para classe média. Então, se eu falar, ah, o aluguel 400 euros, é mentira, entendeu? Porque você está aí morando num bairro onde você já não é enquadrado como classe média, entendeu? Então, temos que ser sinceros, honestos e direto. Aí você tem o quê? O aluguel, 650 euros, que pode ser 500, 550, se você comprar o apartamento, entendeu? Mas vamos colocar na média 600 euros. Então, vão aí escrevendo vocês também, vão apontando o que eu vou dizendo. O aluguel, 650 euros eu coloquei, tá bom? Aluguel barra comprar apartamento, comprar casa. Supermercado. Lembre-se que nós estamos falando de um casal com um filho. Casal com um filho. Eu coloquei supermercado 300 euros. O que é 300 euros aqui em Portugal? É você comprar basicamente tudo aquilo que você quiser. E mesmo podendo comprar marcas originais. Não tendo que comprar as chamadas segundas marcas, tá bom? Que são as marcas dos supermercados. Dá para comprar desafogado, comer aquilo que deseja, o que quer e tal, tá bom? Mas se você quiser dar aí mais uma folga, você coloca mais 50 euros, tá bom? Se você quiser fazer o seu esquema mais ou menos baseado no que eu estou dizendo, você pode colocar 20, 30, 50 euros a mais de tudo o que eu vou dizer para vocês agora, tá bom? Então, relembrando. Aluguel eu coloquei 650 euros. Supermercado, 300 euros. Transporte. Isso é um dado importante. Eu estou contando o que é, infelizmente, Portugal está no caminho de mudar isso, mas ainda não está. Eu estou contando que os dois, o casal, tem um carro cada um, que é o meu caso, tá bom? Nós temos dois carros em casa. Então, nós gastamos, Enze, gasolina mensal e dividindo os custos do carro em 12 meses. Você pega, por exemplo, o custo do imposto do carro, o custo do seguro, alguma revisão que você faça, manutenção anual. Eu estou dividindo e colocando mais ou menos 250 euros por mês o custo de transporte, que é a gasolina do carro e esses dados todos que eu dividi por 12 meses, tá? Para ter mais margem, mais segurança, põe mais 50 euros, tá bom? Mais 30 euros, 50 euros. Mas eu acho que 250 euros é razoável. Eu, por exemplo, gasto 80 euros por mês de gasolina. Meu carro é gasolina. Nosso outro carro é diesel, gasóleo. Eles gastam mesmo, ou seja, fazem 5 ao 100, tá? Fazem 20 quilômetros por litro. Mas, como a gasolina chega a ser 30 cêntimos mais caro, o meu carro financeiramente gasta mais do que o outro, tá bom? Então, eu coloquei 250 euros, gasolina e os custos do carro. Ah, André, mas nós vamos andar de transporte público. Excelente. O melhor caminho que vocês fazem. Aí vocês vão gastar mais ou menos 120 euros. Vou pôr um pouco para cima, tá? Porque o passe está 54, penso eu. A passe mais barato, mas com menos opções de transporte. Vamos colocar o teto máximo. Vamos pôr de 100 a 120 euros. Se você for viver aqui sem usar o carro, tá bom? Então, a creche é um outro ponto importante. A creche desse filho, é um casal com filho, nós temos 250 euros. Por quê? Se você colocar o seu filho numa IPSS, né? Que é uma instituição solidária barra privada, né? Tem suporte do Estado, mas quem vai utilizar, os pais têm que pagar uma parte. Eles vão avaliar o seu rendimento, o rendimento do casal. E aí, se você está se enquadrando numa classe média, o valor da creche vai chegar entre 200 e 250 euros por mês, tá bom? Então, você pode pôr aí 230, 220, é mais ou menos o que nós pagamos, tá? Agora, aqui em Portugal, funciona assim. Quanto menos você ganha para a creche, essa creche que eu estou dizendo, que é a creche pública, barra pública, menos você paga. Então, um casal que ganha mil euros os dois juntos, que os dois ganhem um salário mínimo cada um, provavelmente vão pagar 80 euros por mês, 60 euros por mês, entendeu? Então, aqui funciona desse jeito. Quem mais ganha, mais paga. Quem menos ganha, menos paga. Mas sempre paga alguma coisa, a não ser que você esteja numa situação mesmo de pobreza e a forma de você pedir uma carta de segurança social, tá? E aí, você tem outras condições, ok? Agora, se você quer colocar seu filho numa creche privada, você pode contar com 400 euros por mês. Eu conheço muitas creches aqui e a média, umas 430, já cheguei a ver 500 euros por mês, tá bom? Mas na média, põe 400 euros por mês. Então, você tem que acrescentar mais 150 euros. Se a sua opção for colocá-lo numa creche privada, tá bom? Então, lazer, eu coloquei 120 euros. Por quê? Cada jantar, eu e a minha mulher, nós gastamos uma média de 30 euros. 25, 30 euros. Se for um jantar só por fim de semana, durante 4 fins de semana, eu pus 120 euros. Eu colocaria mais 30 ou 50 euros, porque vocês não vão jantar só uma vez. Eu estou pondo o mínimo, o mínimo média, tá bom? Aí, você pode pôr mais 50 euros, que é para tomar um café aqui, tomar um café ali, tá bom? Não estou chamando isso de férias. As férias é outra coisa, tá? Então, só para relembrar, aluguel 650, supermercado 300, transporte 250, creche 250, barra 200, é pública e privada 400, lazer 120, barra 150 e férias. Então, imaginando que você vai gastar 1.200 euros em umas férias, o casal com o filho, eu dividi isso por 12 meses e você vai ter que separar 100 euros por mês, para quando chegar as suas férias, você ter férias, tá bom? É claro, quem vai trabalhar para os outros, quem trabalha para o outro, tem décimo terceiro, tem férias, é diferente. Eu estou contando, no meu caso, por exemplo, eu tenho que separar mesmo as férias, porque eu recebo, eu sou tipo freelancer, entendeu? Então, não conto com dinheiro assim. Se os dois trabalharem assim, tranquilo, eu até descartava esses 100 euros, não colocava nos meus custos os 100 euros, porque vocês vão receber as férias, tá? Telemóvel, celular, 30 euros, 30 euros, por quê? Há planos agora de 12, 15 euros por mês, tá bom? Então, você consegue ter um plano com internet, 3 gigas de internet, por 12 euros por mês, cada um, tá? Então, 30 euros dá o suficiente para os dois. Internet e televisão, 30 euros. Lá em casa eu pago 25,68. Vodafone, 100 megas, acho que são 100 megas, tá? Muito boa, muito rápida, ótima, nunca falha. Com 150 canais e telefone fixo, que eu nunca usei, aliás, tá desligado. Por quê? Porque no meu celular eu tenho chamadas limitadas para 21, que é o fixo, ok? Roupa, 50 euros. Tá escrevendo aí? Escreve aí, hein? O que é essa roupa, 50 euros? É mais ou menos, vamos supor que esse mês eu compro uma roupinha, o mês que vem ela compra, depois tem o nosso filho, não sei o quê, tal, 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 tal. Eu pus aqui 50 euros de roupa para os três. Claro que você, se comprar os três no mesmo mês, não dá 50, dá mais. Mas eu fiz, assim, uma média, tá bom? Para mim, confira aí, deu 1.770 euros, tá? Pessoal, se faltou algum dado aqui, eu agradeço que você escreva, aí eu posso fazer depois um outro vídeo acrescentando informações que vão surgir desses dois vídeos, tá? Então, eu diria, e bate um pouco certo com o que os portugueses escreveram. Portugueses e brasileiros que moram aqui em Portugal, escreveram aqui no canal. A maioria colocou entre 1.500 e 2.000 euros, tá? Mas isso, gente, é aquilo que você vai ganhar e vai gastar. Supostamente, você tem que guardar alguma coisa, nem que seja por meio de 100 euros, não é? Então, nós pulamos aqui para quase 2.000 euros, 1.900 e tal. Há sempre um problema, uma máquina que quebra, o seu carro que tem um problema. Então, eu colocaria aqui mais 150 euros entre poupança, barra, eventualidades, eu colocaria mais 150 euros, o que vai dar mais ou menos 1.900 e 2.000 euros. Então, dizer que uma pessoa que mora aqui em Portugal, ganha 2.000 euros, o casal, estão dentro da classe média? Estão. Na minha opinião, sim, tá? Acima disso, tudo que você ganhar, você vai saltando. Ah, atenção, esse valor é um valor já líquido, tá bom? Não é o bruto. Porque se for por o bruto do que você ganha, depois teria que pôr aqui os impostos, a segurança social, blá, 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 blá. Vamos supor que isso já é o limpo, tá bom? Entre 1.500 e 2.000 euros. O que acontece? Se o casal ganhar de 2.500 a 3.000, ele consegue saltar rapidamente desse classe média inseguro para o classe média seguro, porque ele pode investir num apartamento, pode assumir uma parcela de um apartamento com mais segurança, com mais tranquilidade, pode eventualmente trocar de carro se precisar, né? Você sabe que aqui em Portugal as pessoas não trocam muito de carro, o que eu acho muito legal, só quando precisa. Mas imagina que você tenha mais um filho, precisa de mais espaço. Então, a cada 500 euros que você aumentar nisso, vai te dando muito mais segurança, entendeu? Muito mais segurança. O público com quem eu trabalho, meus alunos, são pessoas que ganham mais ou menos isso, 2.500, 3.000, até mais, claro, né? Mas o que eu quero dizer com isso é, há um grande erro na internet, as pessoas que estão na internet acharem que em Portugal todo mundo ganha salário mínimo, entendeu? Porque senão o país nem funcionava. Imagina só, olha só, todos esses serviços que nós falamos aqui, se todo mundo ganhasse salário mínimo, como é que pagavam, né? É impossível. E depois, há uma grande diferença. Mesmo as pessoas que ganham salário mínimo, ou até abaixo disso, infelizmente, elas têm acesso a garantias e ajudas do Estado, que elas conseguem ter acesso àquilo que eu tenho como classe média. Então, na creche do meu filho, estão lá pessoas, casais e filhos, de pessoas que ganham, se calhar metade do que eu ganho, entendeu? Estão lá, entendeu? Agora, é claro que essas pessoas não vão ter acesso a uma creche privada de 500 euros, né? Com esse salário, entendeu? Ou seja, o básico, o que um ser humano precisa para se sentir bem, para se sentir seguro, para se sentir feliz, vamos dizer assim, se a pessoa, infelizmente, não conseguir ganhar através do salário, ela consegue uma boa parte das coisas através de ajuda do Estado. Então, há uma coisa aqui que eu não coloquei, que eu não coloquei de propósito, que é o convênio de saúde, o seguro de saúde, o plano de saúde. Por que eu não coloquei? Porque, sinceramente, você, em Portugal, se quiser luxo, tem que pagar um seguro de saúde, para poder ir rapidamente no hospital, ser atendido, sem pegar fila, blá, 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 blá. Mas, como eu já falei em vários vídeos, o sistema de saúde português é excelente. O hospital público, tudo funciona ótimo, entendeu? Mesmo muito, muito, muito bom. Então, você não precisa ter um seguro de saúde para ser atendido, tá? Já disse várias vezes, se você for com uma dor de barriga no Santa Maria, que é um hospital escola, gigantesco, cheio, não sei o quê, meu amigo, vão te meter uma pulseira verde, vai ficar lá umas boas horas. Agora, se você chegar lá com AVC, infelizmente, você é atendido na hora, entendeu? Não existe isso. E muito bem atendido, muito bem servido, espetacular, tá bom? Então, agora, se você vai com uma dor de barriga no hospital privado, pronto. Daqui meia hora você está sendo atendido, entendeu? É assim que funciona. Então, eu não coloquei, tá? Mas, se você quiser colocar o pagamento de um seguro de saúde, você pode colocar aí mais uma média para os três, uma média de 80 a 100 euros por mês, tá bom? Bom, eu acho que eu consegui aqui uma dinâmica legal com vocês, consegui explicar aquilo que eu queria, tá? Escreva aqui embaixo o que você achou dessa ideia, se você curtiu essa nossa conversa aqui nos dois vídeos, né? E eu vou fazer mais vezes isso, vou pensar em outros assuntos. Se você tiver ideias de outros assuntos que nós podemos fazer essa dinâmica interessante aí, tá bom? Coloque aqui embaixo. E eu acho que foi bem legal, até porque eu pude me aperceber a diversidade em que as pessoas vivem e as dificuldades também. Houve muitos comentários do pessoal da Venezuela, infelizmente, que estão em muitas dificuldades e isso é uma grande tristeza. Então, nós temos que pensar que a vida, tudo bem, dinheiro legal ganhar, claro, nunca fui uma pessoa dizer para vocês que temos que ser pobre para ser feliz, não é isso. Mas, muitas vezes, nós tendo o básico, o eficiente, o bom, nos deixa capazes de ser felizes e vivemos a vida tranquilamente, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, põe o seu gosto, faz o seu comentário e nos encontramos no próximo vídeo, tá bom? Então, se tiver ideia para nós fazermos igual, põe aqui embaixo também nos comentários. Ah, uma coisa rápida, pessoal. Me pediram várias vezes, André, você tem algum curso de imigração que possa explicar coisas? Eu, por enquanto, não tenho. Não tenho tido tempo, minha vida está uma loucura. Mas, pesquisei para vocês e pus aqui embaixo alguns links de e-books e cursos que estão disponíveis já na internet para quem procura mais informação, uma informação mais detalhada para poder saltar aí passos e conseguir informações mais próximas daquilo que vocês precisam, tá bom? Então, estão aqui embaixo também nos links. Verifiquem se é interessante para vocês e adquiram ou não, tá bom? Pessoal, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!